Da escolha da audiência Uma cavala mesmo Matheus Silva que falou Mano, eu decorei essa aí Ai, me chama de gatana Nossa, apaixonei Aê, Cervita Só de flechada no coração, hein Manda Queria saber da Soninha Se ela já recebeu convites pra fazer filme adulto E se toparia caso convidassem Nunca recebi Uma vez eram me zoar Me chamando pro filme porno do blusão Caraca Aí é a mais Falando assim que Não, era tipo zoeiro Sabe o que é blusão, não? Não sabe Já comeu pão com merda, viado Ah não, aí não, entendeu? Não, é um filme que no meio do lixo Aí você vai chegar de mendigo Não sei o que lá O cara criou um contexto enorme Só pra me zoar com a minha cara Mas não Não sei se eu Não, não participaria, não Nem por uma grana bem alta, assim Um bagulho tipo Um milhão É, tipo um bagulho Uma grana alta Cada um tem seu preço Tá ligado? Ah, talvez Vê que não seja um bagulho bizarro Que seja uma grana muito alta Sim É, não bizarro É um negócio tipo Só fazer um amor Um negócio tipo Dirigido por você até Poderia ser Fazer o que? Fazer amor, né? Eu acho que faria, sim Caralho Eu tenho que falar da forma mais de boa possível Falar, não Vai meter lança lá O agulho Pá, pum Orgia Da braba Orgia Orgia Queita, pô É uma música É tipo uma música É É que veio na cabeça Do nada É que é muito louco essa música É dessa antiga Caralho É, pra ter isso Pode pá Pode pá, não É, pode mini Pode pá Pode flow Pode tudo Pode cast Pode cast Vai, bigode Vai, bigode É, vai, bigode É, vai, bigode É, vai, bigode É, vai, bigode